Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Hoje eu estou aqui com este guardanapo aqui, este pano de prato, já caseado, um caseado simples, para mais uma aula de barradinho de pano de prato. Mas antes de iniciar, eu falar mais do bico, dar mais detalhes, você que ainda não é inscrito, te convida a se inscrever. Você que já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e também deixar o seu comentário no final desta aula, combinado? Na descrição deste vídeo, eu vou deixar uma playlist com vários barradinhos aí de pano de prato, que está sendo sucesso aqui no ateliê no ano de 2022. E eu tenho certeza que também vai ser aí no seu ladinho aí, tá bom? Então, meus amores, você, pra casear este pano de prato, eu vou estar usando aqui uma linha, essa linha aqui é de amigurumi, tá? Dá pra você usar a linha que você tiver disponível. Uma agulha para crochê, eu vou estar trabalhando com a número 2. Como eu falo, pano de prato, você tem que adaptar a agulha ao seu ponto e ao fio que você vai trabalhar, tá bom? Tem meninas que trabalham com 1,25, 1,75, número 2, 2,5, 2,25, vai depender do seu pano e do seu ponto aí, tá bom? Eu sempre trabalho nos panos de prato com agulha número 2. Você vai fazer um caseado simples e ele vai, é, você vai fazer o caseado de uma forma que você comece a crochetar pelo lado do avesso, tá bom? Esse barrado aqui, ele é feito, a primeira carreira dele é feita pelo avesso. Este caseado tem que ser múltiplo de 8 mais 5, tá bom? Leilo, o que é múltiplo de 8 mais 5? Deixa eu falar aqui pra você, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 quadradinhos aqui. Aí você começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem que dar 8, 8, 8, 8, o tamanho que for necessário. E na sobra, aqui que vai sobrar, tem que sobrar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é múltiplo de 8 mais 5. É um barradinho que você pode fazer no pano, no tamanho que você tiver aí. Uma toalha de banho, uma toalha para mesa, até em tapete esse barradinho dá pra você fazer. Combinado? Só adaptar aí. Agora, pega o seu material, vem comigo. Bora começar a crochetar. Prontinho, já estou aqui no meu primeiro ponto, com o meu caseado pelo lado do avesso, pra dar início da minha primeira carreira. A minha primeira carreira vai ser desta forma. Sobe 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vem no próximo ponto baixo e faz um ponto baixo. Opa! Fiz um ponto baixo. 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vá no próximo ponto baixo e faz um ponto baixo. Nós vamos ficar assim, ó, com 5 argolinhas como essa. Então, vamos de novo. Aqui já te fizemos 2, vamos para a terceira. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vai no próximo ponto, faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vai no próximo ponto e faz um ponto baixo. Então, aqui eu já estou com 1, 2, 3, 4. Falta mais uma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vai no próximo ponto, faz um ponto baixo. Então, agora eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas de 5 correntinhas. Agora, eu levanto 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a minha agulha, pulo esse espaço, vou para o seguinte e dentro dele eu vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Esse barradinho, meus amores, é super fácil. Ele fica num tamanho maravilhoso. Vocês vão gostar de fazer. E confere os outros barradinhos aí que tem na playlist aí que também vocês vão gostar de fazer também. E vai aflorar a criatividade de vocês. Pode ter certeza. Ó, fiz o meu leque. Agora, eu faço de novo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Tá vendo? Ficou assim. Ó, então aqui eu já fiz um bico. Ó, vamos contar. 1, 2, esse aqui tá bem apertadinho, ó. Porque eu fiz o meu ajuste aqui, tá? Eu fiz a contagem. Se eu não fizer assim bem apertadinho, não ia dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a partir desse aqui agora, eu vou precisar de mais 8 espaços. Então, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vamos fazer 5 argolinhas de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Minha segunda argolinha. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, minha terceira argolinha. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, minha quarta argolinha. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4. Falta mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Feitas as minhas 5 argolinhas, vamos trabalhar o leque. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laçou a agulha, não neste espaço. No próximo espaço, eu faço o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Combinado? Ficando assim. Agora, eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, eu fiz o meu segundo biquinho. Agora, eu vou fazer de novo 5 argolinhas de 5 correntinhas. Depois de ter feito as 5 argolinhas, eu faço 4 correntinhas e faço mais um leque. Aí, fez o leque, 4 correntinhas, vai no próximo ponto e faz um ponto baixo. Tá bom? E assim, você vai fazendo. O final, você vai terminar com 5 argolinhas. Tá bom? A última argolinha, eu venho com vocês pra dar continuidade. Pra fazer como que nós vamos finalizar a carreira. Então, bora lá. E eu já retorno com vocês. Prontinho. Como eu falei pra vocês. Agora, eu vou finalizar aqui a carreira com vocês. A última argolinha. Todas as últimas argolinhas, nós vamos fazer desse jeito. Tá bom? É como se fosse fazer e já ficar com um ponto na metade da argolinha. Então, você vai fazer 2 correntinhas. Vai laçar a agulha. Vai vir aqui no ponto baixo. E vai fazer um ponto alto. É como se fosse uma argolinha aqui assim, ó. Mas você já tá aqui no meio. Então, você não vai precisar virar o trabalho e subir até aqui pra poder fazer a outra argolinha. Você já tá aqui. Tá bom? Deu pra entender? Então, agora você vira o seu trabalho. E aonde a gente tinha 5 argolinhas, nós vamos ficar com 4. Agora, nós vamos diminuir as argolinhas uma por vez a cada carreira. Tá bom? Então, aqui, ó. Daqui mesmo, eu já tô no meio da argolinha. Aí, eu vou subir 5. 5 não. Que a partir dessa carreira, nós vamos fazer apenas 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Fez 4. Vai na próxima. Faz um ponto baixo. Sua primeira argolinha. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima. Sua segunda argolinha. Um ponto baixo. Tá vendo? De novo. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima. Faz um ponto baixo. Então, aqui, eu já tô com 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima. Faz um ponto baixo. Então, agora, eu já tô com 1, 2, 3, 4. 4 argolinhas. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 correntinhas. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto do leque e vou fazer um ponto alto. Lacei a agulha, vi nele e fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar a agulha e vou repetir um leque dentro do leque. 3 pontos altos e 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo local. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certinho. Agora, você vai fazer 2 correntinhas e vai repetir esse processo aqui, ó. 2 correntinhas, lace a agulha, vá aqui nesse ponto, no último ponto deste lado e faça 1 ponto alto. Tá vendo? Ficou assim, um espacinho de um lado e um espacinho de outro. Combinado? Agora, você vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Aqui, você já está com 2. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Terceira argolinha. 1, 2, 3, 4, vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo, ficou com 4 argolinhas, agora você vai fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, laçou a agulha, vem nesse primeiro ponto, faz um ponto alto, 2 correntinhas, dentro do leque, repita o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, vai aqui nesse próximo ponto, no último ponto aqui dos 3, e faz um ponto alto, tá vendo? Ficou de novo, com um quadradinho de um lado e um quadradinho de outro. Agora, você vai descer 4 correntinhas, vai fazendo aqui as 4 argolinhas de 4 correntinhas, vai fazer neste leque aqui, o mesmo que eu acabei de fazer neste aqui com vocês, tá ok? Feito este aqui, aí você vem fazendo as argolinhas, quando chegar aqui na última, eu volto com vocês. Então, bora lá, só repetir o processo, e eu já retorno com vocês. Prontinho, agora eu vou fazer a última argolinha com vocês. Subo 2 correntinhas, laço a agulha, vou aqui no centro dessa última argolinha, e faço um ponto alto. Já fiquei com a minha argolinha como se estivesse no meio dela, tá bom? É um macete que dá pra você fazer em vários trabalhos, assim, sem precisar fazer a caminhada com ponto baixo, ou ponto baixíssimo, tá bom? Vamos lá, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, vai na próxima, faz um ponto baixo. Então, agora, nós vamos ficar agora com apenas 3 argolinhas. Fizemos aqui a primeira, vamos fazer a segunda. 1, 2, 3, 4, vou na próxima, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, vou na próxima, faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir 4 correntinhas, já fiquei com 3, ó, 1, 2, 3. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Lacei a minha agulha, nesse ponto alto que nós fizemos da carreira anterior, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Nesse primeiro ponto alto aqui do meu leque, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. 2 correntinhas. Agora, eu vou pra dentro do meu leque e vou repetir o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo local. Prontinho. Leque dentro de leque. Agora, este lado aqui, o que eu fiz aqui, eu vou repetir. Faço 2 correntinhas. Vou aqui nesse último ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Do mesmo jeito, tá de um lado, tá do outro. Tá vendo? 2 casinhas. Na carreira anterior, tínhamos apenas 1 casinha. Nesta carreira, ficamos com 2. Agora, eu vou fazer de novo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou na minha próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Primeira argolinha. 1, 2, 3, 4. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Minha terceira argolinha. Subo agora 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha, vou nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço a agulha, vou aqui neste ponto e faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou dentro do meu leque e vou repetir um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo local. Ficando assim, leque dentro de leque. Tá gostando deste bico? Vai fazer bastante aí? Vai entrar na maratona de barradinhos de bico de crochê? Entra aí junto comigo. Ó, 2 correntinhas, laço a agulha, vá no próximo ponto, faz um ponto alto. 2 correntinhas, laço a agulha, cheguei neste ponto alto, vou fazer um ponto alto nele. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Então, ficou assim esta carreira. Tá vendo? Aí, você dá continuidade e pra finalizar aqui, quando terminar, a última argolinha é do jeito que eu falei pra vocês, tá bom? Faz duas correntinhas e vem aqui e faz um ponto alto. Combinado? Vou fazer a minha carreira e já retorno com vocês pra fazermos a próxima carreira. Prontinho, voltei. Agora, ao invés de nós ficarmos com 3 argolinhas, ficaremos com 2. Então, daqui mesmo você vai subir, ó. Daquele jeito que eu falei pra vocês, tá vendo? 2 correntinhas e 1 ponto alto. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou na próxima argola, faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou na próxima argola, faço 1 ponto baixo. Minha segunda argolinha. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou aqui nesse próximo ponto e vou fazer 1 ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Laço a agulha, vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas. Vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Vou dentro do meu leque e vou repetir o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo local. Formando assim, leque dentro de leque. Agora, eu faço, fiz o meu leque. Tá vendo? Agora, o que eu fiz deste lado aqui, eu vou repetir deste lado. Não tem segredo. 2 correntinhas. Vou aqui nesse último ponto, vou fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer 1 ponto alto. Agora, eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou aqui na próxima argolinha, na primeira, e já faço 1 ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó, o seu motivo. Tá vendo? Ó, nós tínhamos 1 quadradinho, ficamos com 2. E nesta carreira, estamos com 3. E é a carreira número 4. Tá certo? Então, você vai repetir esse processo nos outros motivos. E eu já retorno com vocês pra fazermos a penúltima carreira. Combinado? Bora lá! Prontinho, voltei. Vamos dar continuidade agora na nossa penúltima carreira. Onde nós tínhamos 2 argolinhas, ficaremos agora com apenas 1. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou aqui na próxima, faço 1 ponto baixo. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Laço a agulha, vou aqui no próximo ponto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo ponto, faço mais 1 ponto alto. 2 correntinhas, vou aqui nesse primeiro ponto do leque e vou fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas, agora eu vou dentro do meu leque e vou repetir o meu leque. Então, vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos no mesmo local, formando leque dentro de leque. Ficou assim. Agora, o que eu fiz aqui deste lado, onde nós ficamos com 1, 2, 3, 4 casinhas, tá vendo? Eu vou fazer aqui deste lado também. Então, agora eu faço 2 correntinhas, vou aqui no último ponto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo ponto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, vou aqui no próximo ponto, faço 1 ponto alto. 2 correntinhas, vou aqui no próximo ponto e faço 1 ponto alto. Ficando assim. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui na primeira argolinha e faço o meu ponto baixo. Então, esta carreira vai ser feita assim. O seu motivo. Se eu colocar aqui pra você ver direitinho. Ó. Vai ser feita assim. É idêntico à carreira anterior, a diferença é que aumenta uma casinha. Tá vendo? Só isso. Finaliza a sua carreira e eu já volto com vocês pra fazermos a última carreira. Oba! Bora crochetar. Prontinho, voltei. Ó, lembrando que mesmo aqui, terminando com uma argolinha só. O final você vai fazer daquele jeito que nós estamos fazendo das outras carreiras, tá? Duas correntinhas e um ponto alto na última argolinha. Tá bom? Porque aí aqui você já vai começar. Daqui mesmo você vai subir quatro correntinhas. E vai vir aqui, ó. Essa carreira, a última, vai ser a mesma coisa que na lateral. A diferença vai ser dentro do leque. Então, confere comigo. Sobe quatro correntinhas. Laça a agulha, vá no próximo ponto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, vá no próximo ponto, faça outro ponto alto. Duas correntinhas, vá no próximo ponto, mais um ponto alto. De novo. Duas correntinhas, vou no próximo ponto e faço outro ponto alto. Mais uma vez. Duas correntinhas. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto do leque e vou fazer um ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui dentro. Primeiro, você faz duas correntinhas, né? Vamos trabalhar aqui dentro do leque da seguinte forma. Cinco pontos altos. Os quatro primeiros, faremos picô. Então, vamos lá. Um ponto alto. Aí, sobe uma, duas, três correntinhas, faz um ponto picô. De novo. Um ponto alto. Aí, sobe uma, duas, três correntinhas, aí faz um ponto picô. Um ponto alto. Aí, você sobe uma, duas, três correntinhas, faz um ponto picô. Aí, mais uma vez, um ponto alto. Aí, sobe uma, duas, três correntinhas e faz um ponto picô. Aqui, você ficou com quatro pontos altos. Agora, vamos fazer o quinto. O quinto ponto, nós não vamos colocar picô. Combinado? Vai ficar assim. Feito isso, você vai fazer o quê? Duas correntinhas, lace a agulha, vem aqui neste ponto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, vai no próximo ponto e faz outro ponto alto. Duas correntinhas, vai no próximo ponto, faz mais um ponto alto. Mais uma vez. Duas correntinhas, vá no próximo ponto, faça outro ponto alto. Comigo. Duas correntinhas, vá no próximo ponto, faz um ponto alto. Aí, agora, você vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai naquela argolinha que está sozinha, que só tem ela agora, bem no centro dela, e faz um ponto baixo. Aí, sobe quatro correntinhas, e que eu acabei de fazer com você aqui, você vai fazer aí, tá bom? Nos outros motivos, combinado? Chegou aqui no final, lá no finalzinho, ó. Aí, você vem aqui, finaliza, faz aqui um ponto alto aqui, quatro correntinhas, e um ponto baixo aqui. Deixa eu tirar aqui minha agulha pra mostrar. E um ponto baixo aqui, né? Depois das quatro correntinhas. Aí, você desce aqui, ó, de ponto baixinho, faz uma carreira aqui de ponto baixo, ponto baixíssimo, e finaliza aqui, tá bom? Pra ficar junto com essa linha que você iniciou. Aí, assim, o seu remate vai ficar aqui embaixo, e não vai ficar aqui em cima no seu fio. Tá bom? Combinado? Vou fazer a minha carreira, e venho mostrando pra vocês como que ficou o meu barradinho. Bora lá, e eu já retorno com vocês. Prontinho, olha só, finalizei o meu barradinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, o final que eu falei pra vocês, ó. Desce, terminou aqui, tá vendo? Terminou, desce aqui de ponto baixo, aí eu faço quatro correntinhas, venho aqui, prendo com ponto baixíssimo. Os dois nozinhos aqui, e está pronto o meu acabamento. Não fica, o meu acabamento não fica em cima, tá bom? É, porque eu cortei a linha curta, mas dá pra cortar a linha um pouquinho maior, e embutir ela na costura, tá bom? Esse é um jeito também de você fazer o seu acabamento aí. Ó, deixa eu mostrar aqui, assim, isso, agora ficou melhor, né? Aí, aí está o meu barradinho. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Gostou? Deixa o like, compartilha o conteúdo nas suas redes sociais. Então, fica ligadinho aí no canal. Um beijo, Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.